Oi, gente! Você já aprendeu a resolver uma equação? Muito bem! E agora você vai aprender a resolver equação com fração. Equação com fração? Como assim? Dá para misturar uma equação junto com a fração? É claro que dá, gente! E é por isso que eu convido você para assistir a aula da Giz. Vou ensinar todos os detalhes para que você possa arrasar nas suas atividades. Vamos lá? Então aproveita para se inscrever no canal da Giz e deixar o seu joinha. E olha a equação que eu trouxe para vocês hoje, que maravilhosa! Não vai fazer cara feia do outro lado aí da tela, não! Porque eu sei que você está falando... Ai, Giz, equação já é difícil de resolver com esse X. Agora com fração? Não, gente! Para tudo! Então se você tem dúvida em como resolver as operações com frações, acesse a playlist que eu vou deixar para você, que tem todo o conteúdo envolvendo fração. Daí você tira todas as suas dúvidas, tá bom? Então para eu resolver essa equação aqui, que tem fração, a primeira coisa a se fazer... Está vendo que aqui não tem um denominador? Então nós vamos colocar o denominador 1. Porque quando eu coloco um denominador 1, não se altera, né? Então continua do mesmo jeito. E aí, se você observar, todos os denominadores são diferentes aqui das frações. Então quer dizer que eu tenho que tirar o MMC. O mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 10, tá? Alguns podem fazer mentalmente já, porque eu vou pensar... Na tabuada do 2, do 5 e do 10, qual é o primeiro número que se repete? Já sabe a resposta, né? Mas eu vou deixar indicado aqui para você então o processo de MMC. Entre 2, 5 e 10, ó. E também se você tem dúvida e quer relembrar como se faz o MMC, volta lá na aula também que eu já expliquei esse conteúdo, tá bom? Então aqui nós vamos fazer a divisão por 2. 2 dividido por 2 dá 1, abaixo 5 e 10 dividido por 2 dá 5. Agora eu consigo dividir por 5, que aqui vai dar 1, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então agora para eu encontrar o resultado desse MMC, eu multiplico eles dois, que é 10. Você falou assim, ah, gente, estava fácil, né? Porque na tabuada do 2, 5 e 10, o primeiro que repete é o 10. Ótimo, gente, se você conseguiu pensar assim. Então agora eu preciso fazer aquele processo de equivalência, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Então eu vou colocar agora para cada fração o meu novo denominador, que é o 10, ó. Coloco 10, coloco 10, 10 e 10. Por isso que eu falo agora o processo de equivalência, porque eu estou trocando o denominador. Mas olha bem, do 2 aqui para ter virado 10, quer dizer que eu multipliquei por quanto aquele 2? Eu multipliquei esse 2 aqui por 5, não foi? Porque 2 vezes 5 vai no 10, não é isso? Então da mesma forma que eu multiplico o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador por 5. E 5 vezes x vai dar quanto? 5 vezes x? Vai dar 5x. Vai dar 5x, ok? Mesma coisa eu vou fazer em todas as outras frações. Você está vendo que o processo é igual a fazer uma operação com fração normal? Só que depois só a gente coloca a letra ali e consegue fazer normalmente. Ó, de novo, agora. Do 5 para o 10 foi multiplicado por 2. Ah, você não quer que eu faça o x para não misturar com o x? Eu não faço, faz o pontinho, eu fiz ali, ó. Por 2 aqui, né? E aqui foi multiplicado por 5. Melhorou agora sim? Não, tá bom. Então aqui eu multipliquei 5 vezes 2, foi 10. Então eu também multiplico aqui em cima por 2. 3 vezes 2 são 6. Só que são 6x, ó, porque tem um x aqui na fração, tá? Agora aqui, ó. 1 para chegar no 10 foi vezes quanto? Foi 1 vezes 10. Então automaticamente multiplico por 10 aqui. Que dá 10. E aqui por último, de 10 para 10, foi vezes 1. Multiplico 7 por 1. E aqui eu fiz ponto e aqui eu fiz x, né? Você viu como é a força do hábito, né, gente? Ô, mas dá para arrumar, ó. Se quiser pôr ponto, né? Para não misturar com o x da letra. Aí, arrumado. Foi multiplicado então aqui por 1. E aqui então 7 por 1 vai dar 7. Ó, feito. Tirei então o MMC, fiz a equivalência das frações no primeiro membro e no segundo membro. Agora, como eu já fiz essa equivalência, já está em equilíbrio a minha balança, né? Eu posso agora retirar os denominadores. Retira, dá tchau para ele e ele some. O que que sobrou? Sobrou somente os numeradores. Então, sobrou 5x mais 6x igual a 10 menos 7. Olha que maravilha, gente! Aqui, ó, caí certinho agora numa equação sem fração agora, né? Facinho de resolver. Então, aqui eu posso juntar o 5x com o 6x, que são 11x, né? Porque 5 mais 6 dá 11 e eu copio a letra x. igual a 10 menos 7, que são 3. E agora, o que é que eu faço mesmo? Agora eu faço a operação inversa. Então, esse 11 que estava multiplicando com o x, ele vai ser dividido, né? Falando naquele macete, do jeito mais rápido para você, né? Então, vamos fazer aqui, ó, terminar aqui a conta. Então, vai ficar x igual a 3 dividido por 11. Então, essa daqui é a resposta do x, que nós falamos que é o conjunto solução. É a solução, na verdade. Esse 3 onzeavos é a solução do x, é o resultado, tá? Então, nós podemos até colocar assim, ó, conjunto solução, né, gente? Se depender do enunciado que ele está pedindo para você, né? É 3 onzeavos. Ou, simplesmente, você deixa só assim, x igual a 3 onzeavos. Aí você observa bem o que está no enunciado, tá bom? Beleza, gente? Vamos fazer, ó, vou deixar até um asterisco aqui, mais um, para você prestar atenção. Vamos fazer mais um exemplo agora? Vamos lá? Gente, olha esse segundo exemplo agora. Um pouquinho maior, né? Porque daí você precisa treinar bastante, não é mesmo? Então, ó, observe que aqui não tem denominador, aqui não tem, aqui não tem. Então, eu vou colocar 1. E, gente, só lembrando o conceito de equação. Para você que não assistiu a aula 1 sobre esse conteúdo, volta lá. Eu expliquei essa aula, tá? Sem macete nenhum. Eu expliquei o que é que acontece de fato. Eu até utilizei uma balança que ela ficava em equilíbrio. Então, volta lá nessa aula aí, ó. Arrase depois. Então, aqui eu vou colocar o denominador, então, que está faltando, que é o 1, né? Porque é o elemento neutro, aqui, não vai alterar. E aí, eu vou tirar o MMC entre 2 e 3. MMC entre 2 e 3 são dois números primos. Então, é só multiplicar os dois. 2 vezes 3 são 6. Então, quer dizer que o MMC é 6, ó. Então, aquele processo de novo, gente, vai ser 6 para cada fração. Mas eu poderia fazer o MMC só desse lado e desse lado, não? Gente, vejam que quando eu estou trabalhando com uma equação, esse sinal de igualdade aqui está representando um equilíbrio. Que o que acontece nesse primeiro membro, é a mesma coisa que acontece aqui no segundo membro. Então, o que eu faço de um lado, eu também devo fazer do outro, ok? Então, vamos também fazer o MMC pelo lado de cá, que é o segundo membro. Agora, gente, faz aquela equivalência. 2 para chegar no 6 foi multiplicado por 3, não é? Então, 1 vezes 3 são 3. Só que são 3x, né? Que tem um x aqui, tá? Daí aqui, do 1 para chegar no 6 foi vezes 6. Também multiplico 3 por 6. 3 vezes 6 são 18. Só que 18x, não pode esquecer deles, senão vai dar tudo errado. Agora aqui, de 3 para chegar no 6 foi multiplicado por 2. Multiplico 1 por 2. 1 vezes 2, que são 2. Agora, de novo. Do 1 para o 6 foi multiplicado por 6. 8 vezes 6 são 48. Só que 48x, ó. Quase que eu esqueço dele, hein? Daí já ia errar tudo, hein, gente? É, atenção, hein? E agora aqui, 1 para chegar no 6 foi vezes 6. Multiplico 12 por 6, vai ser 72. Ó, feito o processo de equivalência, o que é que eu posso fazer agora? Aquela coisa que você adora, né? Pode cortar todos eles, né? Que aluno que não gosta de cortar denominador. Mas, gente, ó, detalhe. Você só pode cortar o denominador porque eu estou trabalhando com uma equação. O que eu fiz de um lado da igualdade, estou fazendo do outro. Não vai pegar e sair cortando o denominador quando você faz uma operação simples com fração, né? Que não seja uma equação, você vai errar, hein? Então, presta atenção nisso. Aí, sobrou, então, para mim, o 3x menos 18x menos 2 igual a 48x mais 72. Aí, agora, aquele processo. Eu vou deixar o macete, né, gente, que vocês gostam? Eu vou deixar tudo que é a letra de um lado, que está incógnita, e o que não tem a incógnita do outro. Então, ó, 3x já está aqui, o menos 18 já está aqui. E quem é que vai vir aqui junto com eles? O 48, não é? O 48 está menos, está mais. Então, ele vai passar menos. Menos 48x, tá? Do lado de cá, agora, está o 72 já. Quem é que vem para cá com o 72? O menos 2. Só que ele está menos, faz a operação inversa. Vai somar 2 aqui. Tem mais alguém que eu preciso passar? Não, né? Tudo certo. Então, agora, eu vou juntar os termos semelhantes. Aqui, ó. Eu tenho 3 e eu devo 18? Gente, agora, para e pensa. Que aluno tem dificuldade nesse negócio. Eu devo tanto e tenho tanto? O aluno fala, ah, mais com menos dá menos. Calma lá. Você tem 3 reais e deve 18. Você vai lá, paga a sua conta e fica devendo 15, não é? Você fica devendo. Então, por isso que vai ser menos 15. Aí, então, esses dois aqui você deveu 15. E deve 48. 48, 58, 63. Então, você está devendo 63. 63x. Igual a 72 mais 2, que são 74. E agora, o que é que eu faço? Veja que esse 63, ele está multiplicando a incógnita. Então, fazendo a operação inversa, ele vai passar dividindo. Então, olha o que vai acontecer aqui, gente. Vou fazer para cá, né? X é igual a 74 dividido por menos 63. Ai, Giz, mas não tinha que fazer mais 63? Não, gente. Presta bem atenção. Qual é a operação que o número estava fazendo com a letra? Ele estava fazendo uma operação de multiplicação. Logo, o menos passa junto, tá bom? Tem gente que gosta de multiplicar, quando aqui está negativo, gosta de multiplicar a equação inteira por menos 1. Mas não tem necessidade, porque a gente faz a regra de sinal aqui no final, ó. Então, olha aí. Vai dar mais 74, porque o sinal dele aqui é positivo, né? Se eu tenho agora mais e menos, quando tem uma divisão, mais e menos vai ficar menos. Então, o resultado vai ser menos, a fração vai ser negativada. Menos 74, 63 avos. E veja que não dá para eu simplificar essa fração, então, logo, ela é uma fração irredutível. Então, eu tenho aqui o valor do X e, como eu disse naquela hora, o valor do X que é o resultado, né? A solução. Quando eu encontro um valor aqui para X, eu estou solucionando a equação, porque o X é um valor desconhecido. Então, eu solucionei o problema, eu achei o valor do X. E aí, como eu disse, o seu enunciado pode estar escrito, determine o valor de X no conjunto dos números racionais, ou no conjunto dos números naturais. Então, vai depender do enunciado, por isso que eu deixei bem ressaltado. Aquela com asterisco, qual é o seu enunciado, tá bom? Então, pode também aparecer a resposta, conjunto solução, já que eu solucionei, encontrei a resposta para ele. Vai ser menos setenta e quatro sessenta e três avos. Aí, ó, então, vou também deixar o asterisco aqui, que é para você se lembrar de olhar o que está no enunciado primeiro. Tudo bem, gente? Então, se tiver escrito, resolva a equação, coloquei aqui X, fiz um circulinho nele lá, já acertei, né? Daí, aí, se o enunciado tiver escrito, resolva dentro de algum conjunto, aí você coloca o conjunto solução, aqui. Tudo bem, gente? Então, espero que você tenha entendido como é que faz equação com fração, que eu sei que no começo da aula você já falou, ai, ai, como é que faz isso? Ficou com medo, né? Ah, eu sabia. Mas, gente, é simples de fazer equação com fração. O que você teve que saber aqui? Primeiro, você tem que saber resolver equação, né? Porque se você chegou numa aula dessa, é porque você já aprendeu a resolver equação, você já aprendeu a resolver operações com as frações, não é? Aprendeu o MMC, então você viu quanto conteúdo está envolvido? Por isso que muitos alunos acham que é tudo difícil, olha, para isso eu acho que é difícil. Por que não aprender os conteúdos base? São necessários para isso daí. Então, volta lá, você pode encontrar todos os links na descrição. Acesse essas aulas para que você possa tirar essas dúvidas e arrase aí nos seus estudos. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!